Olá, pessoas do bem, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje o nosso vídeo vai ser super, hiper, mega, blast especial. Vou te ensinar a como curar, como blindar, né, pela primeira vez a sua panela de cerâmica. Assiste completo que vai ser maravilhoso. Vocês sabem que a panela de cerâmica, a cerâmica pura mesmo, não aquela revestida de cerâmica. Eu tô falando da cerâmica pura. Ela é a panela mais saudável que existe. Então eu vou ensinar pra vocês como você vai preparar a sua panela pra o primeiro uso, ok? Mas antes, eu já te convido pra se inscrever no canal, curtir, compartilhar, desse, aquele teu zóio é bonitão. Quer conversar comigo aqui embaixo? Tem o Facebook e o Instagram do canal. Pode deixar sua perguntinha lá que eu respondo a todos, tá bom? E aqui embaixo também tem a carta de postura do canal pra você enviar aquele carinho especial. Bora lá, pessoal. Vocês agora não vão me ver. Vou ficar nessa posição aqui, que agora o foco são as panelas. Eu tô com esse jogo de panelas aqui da Cerafame. São panelas de cerâmica pura. Não é panela revestida de teflon, não. É uma panela de cerâmica pura. Vou mostrar pra vocês. Quando é cerâmica pura... Tá vendo isso aqui? É uma chavinha de feno. Quando é cerâmica pura, você vai... Você pode arranhar, arranhar... Ou melhor, fazer alguma coisa assim que arranhe e não vai arranhar. Eu vou fazer muita coisa do barulho pra não incomodar vocês. Nem um arranhão. É porque o almão é uma panela de cerâmica. Fazendo com a ponta, não arranha, ok? Não arranha. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos curar essa panela. Para o uso da primeira vez. Vou pegar óleo. Óleo de soja. Normal. Vou... Tem que ser... Vou forrar o fundo todinho com óleo. E depois... Vou botar o papel toalha. Vou fazer depois, gente. Senão eu vou ficar com a mão suja e vai bater ali na câmera. Mas eu vou ensinar pra vocês. Você vai colocar o óleo no fundo da panela. E você vai vir com papel toalha. Ou com uma espátula. E você vai passar esse óleo também por toda a lateral da panela. E vai deixar por dois dias essa panela dessa forma. Depois você vai lavar. Passou dois dias, você vai lavar. Enxugar e usar a sua panela normalmente. Ela já vai estar preparada. Tem gente que faz essa cura de forma diferente. Bota o óleo. Bota pra ferver. Depois lava e usa. Mas me orientaram a fazer dessa forma. Falaram que a forma mais correta é essa. Deixar o óleo dois dias sem ferver dentro da panela. Com a panela toda. Tanto no fundo como nas laterais. E depois lavar e usar. Gente, deixa eu dar um recadinho pra vocês aqui rapidinho. Já ensinei já. Essa parte de curar a panela já foi feita. Vocês estão vendo. Eu testei pra vocês aí agora. Vocês viram que isso aqui é produto de qualidade. É produto pra vida toda. Eu tenho esse kit aqui. Que é meu. E eu tenho mais um kit desse aqui. Novo também. Novo igual. Idêntico a esse aqui. Que eu tô vendendo. Tá bom, pessoal? Eu estou vendendo esse kit. São três panelas. E a frigideira. Vem uma frigideira também. Três panelas. Que eu vou mostrar o tamanho pra vocês. Esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui. Vamos comparar uma com a outra. Pra vocês verem. E essa daqui que é a maior. A frigideira tá lá no meu armário. Eu não trouxe pra cá. Mas é uma frigideira também grande. Com tampa. Essas quatro peças. Na verdade. Quatro. São quatro, né? Três panelas. E uma frigideira. Eu tô vendendo por apenas 600 reais. Ok? Se alguém tiver interesse de ter uma panela igual a minha. Tá? Vai aqui em toda lacrada. Vai dizer que tá essa bebê. Eu ia mexer. Eu vou tentar. Ela é lacradíssima. Se você quiser ter uma panela igual a minha. Só que tá porque você pode jogar no chão. Que não quebra. Ela não risca. Se você quiser. Você me chama no Facebook e no Instagram. Ok? 600 reais. Aqui no Rio de Janeiro. Dependendo do bairro. Eu posso levar pra pessoa. Se for o bairro perto, né? Se não eu envio pelos correios. O frete também fica por conta do comprador. Tá bom? Então fique à vontade. 600 reais. Esse jogo de panela. Que é pra vida toda. Natal tá aí. Dá esse presente especial pra sua mãe. Né? Pra sua mãe. Pra sua esposa. Ou pra você mesmo. Se presenteia com uma panela dessa de qualidade. São três panelas. E uma frigideira também. Igual a elas aqui. Com tampa e tudo também. Tá bom? Tudo de cerâmica. 100% cerâmica. Ceraflana. Panela pra vida inteira. Apenas 600 reais. Se te interessar. Me chama correndo. Porque com certeza. Vai acabar rapidinho. Eu só tenho um jogo. Esse aqui é o meu. Esse aqui é meu. Mas você pode ter na sua casa. Um jogo igual o meu. Aí também. Tá bom? Um beijo. Aqui em todos. Com o Senhor Jesus. E até nos nossos próximos vídeos. Beijo pessoal. Beijo. 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 Beijo.